Gente, eu estou aqui por um motivo muito simples. Eu cheguei até a publicar nas minhas redes sociais que eu não estava, não estava e não estou apoiando nenhum candidato a presidente da república. Eu postei isso num vídeo que eu fiz esse final de semana passado. Fiz um vídeo, fiz uma brincadeira no meu show e aquele vídeo me impressionou. Aquilo, a resposta que eu tive ali naquele vídeo mudou muita coisa na minha cabeça, assim, na maneira de pensar. Eu cheguei no hotel duas, três horas da manhã, foi no show, fiquei assistindo aquilo. E fiquei numa dúvida tremenda do que eu farei com aquele vídeo, porque a vontade era imensa de externar aquilo para as pessoas. Mas confesso a vocês aqui que existe, hoje eu falo com 99% dos artistas sertaneiros do Brasil. E todos eles têm um pensamento único com relação ao Bolsonaro. Então eles têm muita vontade de falar o que eles pensam do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo têm muito medo de represária por parte dos veículos de comunicação. Enfim, a gente precisa, não só do público, mas a gente precisa da mídia como um todo. E eu fiquei também naquela dúvida. Há um bom tempo que eu estou querendo fazer alguma coisa para mostrar, para combater até algumas verdades que a gente sabe que existem. Eu sou um cara do marketing, querendo ou não, sou um artista que acaba sendo marketing também. E fiquei naquela dúvida. Eu vou postar, quer saber uma história? Eu vou fazer o que o meu coração pede. Postei. Postei. Um dos medos que eu tive, porque eu também já fiz campanha para outros candidatos, para outros partidos. Eu sou um cara super partidário. Eu não tenho partido político. Eu acredito em plataformas de governo, em pessoas. Então, você me vê falando um dia um partido, falando para outro, falando para outro, não leve-se em conta, não. Eu não estou apostando no partido, eu estou apostando na pessoa. Aí eu tomei uma atitude. Aí, pequenininho, aqui ficou grande. Abriu o peito, falou, eu vou, quero conhecer. Estou aqui hoje, de verdade mesmo, para conhecer você, de verdade. Eu vejo você pela televisão, acompanho os debates, tudo. Sinto, por parte dos debates, uma perseguição muito grande, insistir com você em assuntos que você já explicou dez vezes, milhões de vezes, e as pessoas continuam batendo aqui. Aqui, não tem outros assuntos para falar. Só tem aqueles para cobrar de você. E aí eu comecei a ver uma coisa. E como é que um cara que não tem, que tem oito segundos, no horário eleitoral, os principais veículos de comunicação. Um cara que não tem nem comitê. Eu olhei lá, pesquisei para ver quantos candidatos estão investindo financeiramente na campanha. E um candidato está investindo 60 milhões. Um cara está investindo. A grande revista, não dá para comprar um apartamento de classe média na campanha dele. Um cara que não tem comitê. Nem trabalha com uma rede, com um telefone dele na mão. É uma rede social e ele é a família dele. E alguns amigos que acreditam, claro, no projeto dele. Como é que você consegue essa comunicação? Eu estou te falando aqui porque eu sou também um cara de marketing. O artista acaba sendo. Como é que você conseguiu mostrar para o Brasil, virar essa situação hoje, a gente sabe que você... Eu tenho quase certeza absoluta. Eu não falo 100% porque nunca na vida é 100%. Quase certeza que você vai ser eleito no primeiro turno. É a minha torcida, inclusive. Hoje eu confesso a vocês. É a minha torcida. Tenho razões hoje para ter mudado em 3, 4 dias a minha maneira de pensar, de apoiar alguém para a presidência da República. Estou aqui hoje fazendo pergunta e apoiando. Isso para mim foi primordial esse final de semana. Essa pergunta eu faço para vocês. Qual é essa mágica? Em tão pouco, com tanta gente batendo, com veículos de comunicações poderosos batendo, artistas que, por algumas razões, defendem para que esse sistema continue. Como é que você, o simples capitão... Como assim? Dentro da hierarquia militar, o capitão... Como assim? Como assim? Se você fosse um general, o general... Não, você é um capitão, velho. Então, como é que um capitão, um cara que tem uma formação super especial que para mim vale muito, que é a doutrina, que é a militareia para o Brasil, nada disso. Você não está defendendo isso nem nada. A gente quer disciplina para o povo brasileiro e para as pessoas. Principalmente dentro das escolas, porque eu lembro, quando eu fazia o primário, eu cantava o hino nacional antes de entrar na sala de aula. O hino da bandeira. Hoje sim, tem isso nas escolas. Então, aquela coisa de brasilidade, de você ter orgulho do seu país, cantava o hino da bandeira, o hino nacional, existe mais hoje. O aluno é formado de uma maneira, cara, assim, eu estou lendo na hora que eu quero, ele não tem disciplina nenhuma, ele briga com o professor, discute. Era totalmente diferente do nosso sistema. Como é que você chegou nesse patamar? Primeiro, também tinha muita vontade de conhecer. Muito obrigado pela visita. Eu tenho atrás de mim 17 anos de exército brasileiro. Cheguei até o posto de capitão. Eu sei o que era aqui disciplina. Se você quer ter ódio e progresso, você tem que ser um cara disciplinado. Tenho 28 anos dentro do parlamento brasileiro. Se você quiser fazer o sucesso, você tem que ser um cara disciplinado também. Você tem que cumprir horários. Você tem uma série de coisas que você tem que se sujeitar para você atingir esse objetivo. E o objetivo final é muito gratificante. E ao final das eleições de 2014, eu falei que estava sendo demais dentro do parlamento. Ia disputar a parte da república. Com isso que você falou aí. Não ia ter um partido grande, não ia ter um fundo partidário. Grande parte da mídia conta. Pagem de artistas conta também. Minorias, ONGs, tudo praticamente conta. Mas tracei um plano. E eu me baseei muito no versículo bíblico. João 8, 32. E conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Até um certo momento, quando eu revelei isso em uma coletiva para a imprensa, uma repórter falou. Bem, se você não vai mentir, você não vai chegar. Então, deu a resposta para mim. Então, eu não chegarei. E mantive a minha linha. Eu estou há três anos e meio, quase quatro, metade do tempo sozinho, rodando o Brasil. Fui a Manacapuru. Muita gente sabe que é uma cidade inteira do Amazonas. Foi muito recebido, bem recebido no porto. E levando a verdade. Estuda os problemas da região, leva a verdade. E apresenta possíveis soluções sem dinheiro. Que o povo não aguenta mais essa história. Que com ele, a saúde vai estar maravilha. A segurança também. A educação vai ser de padrão suíço. Não acredita mais nisso. Eles querem a verdade acima de tudo. E o brasileiro pede muito pouco. Que você governe pelo exemplo. Que você realmente não apenas fale que vai combater a corrupção. Via exemplo, você combata a corrupção. Você fortaleça essas instituições. Que você valorize o trabalho de Sérgio Moro. Que hoje é muito atacado pelo PT. Muitos querem botá-lo na cadeia. E eles querem acabar com a Lava Jato. O brasileiro quer isso. Quer que você valorize a sua família. Não quer que a criança vá para a sala de aula e aprenda besteira em sala de aula. Não aguentamos mais fazer comércio com o mundo com viés ideológico. Não aguentamos mais o politicamente correto. Achando que o bandido, aquele que comete os mais variados crimes, é uma vítima da sociedade. E a gente leva isso, mostra e diz que tem solução. Parte passa pela caneta presidencial. Mas a grande parte, parte do parlamento brasileiro. Temos uma aceitação enorme junto ao público evangélico. Ou seja, nós despertamos a confiança na população. Aqui não tem conversa para a primeira eleição. Aqui tem verdade. E como poderemos sair dessa situação? Como é que pode país que for destruído na Segunda Guerra Mundial, hoje sem potências, ter um IDH, realmente de fazer inveja? Na verdade, nós nunca passamos por uma outra grande tragédia. Nem ambiental. Eu acho que a grande tragédia foi o PT. Agora sim. E eu me sinto, às vezes, com muita gente que fala assim, ah, você é o culpado por ter ajudado. Eu confesso a vocês que eu estava muito cansado na época também. Eu tinha vindo de alguns governos. Então, quando eu vi aquela proposta toda, comida na mesa, tudo, enfim, eu fiquei encantado com aquilo. Poxa, isso para mim vai ser. Eu comecei, com o tempo, que foi me decepcionando por aquilo, porque quando eu comecei a descobrir que por trás daquele, daquele, vamos dizer, paternalismo que o governo, o PT da época, estava implantando, por trás daquilo tudo, você fala assim, você é contra o povo da sua família? Não sou, sou a favor. Como é que você vai chegar no cidadão que está, porque eu já passei fome, que está sem comida na mesa, aqui, Gabriel? Fica tranquilo. Nós vamos investir em comida no Brasil, daqui quatro anos, vamos gerar emprego, vou mexer nisso, naquilo, e aí você vai ter com medo. Não, ele tem que comer agora. A sangria está desatada, você tem que matar a fome dele. Então, o Bolsonaro é primordial. Agora tem que ter critério. O Bolsonaro, eu estou falando isso porque há uns dois anos atrás, eu precisei contratar um funcionário numa fazenda minha lá em Goiás. E eu fui fazer entrevista com o meu gerente. Eu falava, aqui a gente assina carteira, tudo documentado. Eu falei, não, 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 se for assinar carteira, eu não quero trabalhar. De verdade, isso aconteceu comigo. Como você não quer trabalhar? Eu tenho cinco filhos, eu recebo o Bolsa Família, isso eu assino a carteira, eu perco o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é muito importante, gente. Mas além dos desvios, que as pessoas têm que estar atentos a isso, porque tem muita gente que recebe o Bolsa Família sem precisar do Bolsa Família. Além do desvio, a gente tem que colocar regras. Espera aí, vamos te dar um Bolsa Família durante um período. É aquela história, se ia pescar, mas não dar o peixe. É um ditado antigo. Bolsa Família é importante, eu tenho certeza que você não vai acabar com o Bolsa Família. Eu estou tentando fazer isso. Porque você sabe, a origem sua é humilde, a minha também é humilde, a gente sabe quem precisa. Porque a gente tem que ter critério quem realmente precisa do Bolsa Família e ter critério para motivar a pessoa a trabalhar, a não viver de esmola. Porque isso é o quê? Isso é dar esmola para o cidadão. Você tem que dar condição do cara ganhar, sustentar com dignidade a sua família. Então, isso já me incomodou quando aquela coisa começou a virar uma coisa, causa pétrica, vocês falam, que fica a raiva da vida. Causa pétrica. Eu falei, caramba, está errado, tem um tempo. Vamos fazer o seguinte, você tem seis meses ou você tem um ano para receber o incentivo, mas você vai procurar o seu, vamos te procurar daqui a um tempo, fazer pesquisa. Você deve permitir que tem uma parcela dos que já são Bolsa Família que não tem como sair dele. São pessoas já idosas. Claro, então a gente fala. E se você combater a fraude, você tem como pagar um pouco melhor para essas pessoas que realmente necessitam. Agora, o Bolsa Família pode ser um projeto de poder, como se fosse um curral eleitoral para alguns que ficam o tempo todo dizendo, se aquele cara ganhar, ele vai tirar o Bolsa Família, então vote em mim. Isso tem que deixar de existir. Agora, você jogando pesado na questão da educação, fala para os filhos e netos, desde que ganham o Bolsa Família, através do conhecimento lá na frente, ele não precise desse benefício. Nem ele quer, não. Ele quer. Na verdade, todo mundo gostaria de estar ganhando o seu dinheiro por conta do suor do próprio... Porque tem expectativa de subir na vida. o Bolsa Família ele vai simplesmente matar a sua fome e o resto da vida vai continuar sendo. E aí, só para completar aqui, eu acho que a gente tem uma chance hoje realmente de mudar o Brasil. Eu acho que falta coragem dos meus amigos artistas de posicionar, que é muito que eles tomassem essa coragem de posicionar. a gente está com a vida ganha. Nós temos de onde devemos tudo ao Brasil. A gente não precisa mais se preocupar com o nosso próprio amigo. Vamos olhar para o Brasil. Se você tem na sua cabeça o melhor para o Brasil é esse homem aqui do lado, esqueça que você vai ser preocupado, esqueça. Nós estamos com a vida ganha, a gente não precisa estar preocupado com ninguém. Ninguém vai deixar de nosso show, de presteirar a gente, de comprar a gente, porque a gente optou por uma pessoa que a gente pensa, eu acredito, vai ser o melhor para o Brasil. Se eu estou pensando no melhor para o Brasil, eu estou pensando em você. Estou pensando naquele que está aí do lado. Não estou pensando no Zezé de Camargo. Não estou ganhando dinheiro aqui, não estou acreditando num, como já acreditei em outros. Se eu errei, paciência. Se eu errar aqui com ele, eu vou ter a humildade chegar aqui o ano que vem, ou numa próxima com a gente, errei. Mas é melhor a gente errar acreditando numa melhora do que você se omitir e achar que você fica calado às coisas que você está contribuindo. Pelo contrário, aí você não está contribuindo. Então, acredito muito naquilo que você prega, que vem de você essa imagem de que eu sou isso, aquilo, já cansei de ouvir isso, isso é balela, conversa fiada. Enfim, gente, vamos pensar, independente disso, de você achar que tem que gostar disso, gostar daquilo, nós temos que pensar numa coisa que é muito importante. O Brasil tem que ter, no momento, uma salvação. Isso tem um caminho para a gente cortar o mal pela raiz. É aqui o que eu acredito. Se eu estiver errado daqui a quatro anos, você me crucifica. mas eu estou certeza que o ministro é rápido. O fim do que você quer dizer. Muito obrigado pela confiança. Essa visita, esse depoimento não tem preço. Eu também estou com banho à sombra. Eu sou da última turma que tem direito a se aposentar para a Câmara, mas eu quero, sim, depois de 60 anos de idade, buscar fazer um Brasil diferente, um Brasil que todos nós merecemos, que ele seja um Brasil, um governo que gere felicidade para esse povo sofrido. Temos tudo para sermos a ganhar nação. Precisamos apenas, realmente, ter consciência de escolher entre esses três aquilo que melhor pode mudar o destino nosso Brasil. Muito obrigado. E a gente consegue entender, se vocês conseguiu enxergar aqui nos meus olhos, nos olhos da gente, é o espelho da nossa alma. E você consegue olhar nos meus olhos que eu estou falando, consegue olhar nos olhos desse homem aqui que eu estou falando, de verdade mesmo. Não estou aqui com um balé, pelo amor de Deus. Sei que muitos é para achar que eu não devia fazer isso, mas é o meu coração que está pedindo. E você fala uma frase que me deixa muito feliz quando você fala, apesar de você ser, parece ser para as pessoas um homem áustero, um homem que veio de formação militar, um homem duro, naquilo, correto, naquilo, tudo tem que ser certinho, você transmite essa austeridade boa para a gente. depois de tudo, você só avisa tudo isso com uma frase que eu fico emocionado com a minha família, na verdade mesmo. Brasil acima de todos, acima de tudo, e Deus acima de todos. E uma coisa para vocês, não esqueçam isso, a bandeira do Brasil é verde e amarela, não é vermelha, não, gente? É verde e amarela, não esqueçam disso.